Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma resolução aí de balanceamento, oxirredução. Se você ainda não tá por dentro, as informações estão todas na descrição do vídeo. E se você puder, cara, dá o like aí pra ajudar a gente. Bom, galera, vamos lá. O primeiro passo aqui é colocar o NOX de todo mundo. Então, como é que vai funcionar? O bismuto aqui, ele vai apresentar NOX mais 3, oxigênio menos 2. Aqui o sódio mais 1, o cloro mais 1, oxigênio menos 2. Sódio mais 1, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Aqui o sódio mais 1, o oxigênio é menos 2. E o bismuto vai bater uma quantidade de mais 5 pro seu NOX. O sódio mais 1, cloro menos 1, hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. Então, olha só, galera. Se você por acaso ficou meio perdido aí na hora de colocar o número de oxidação, a gente tem aula sobre isso. Como eu falei, tá tudo na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Quem teve variação de NOX, a gente teve o bismuto, tá? Então, o bismuto variou de 3 para 5. Vamos deixar ele aqui reservado, não vamos trabalhar com ele agora. E, cara, quem teve variação também de NOX foi o cloro. Então, olha como é que foi o cloro. O cloro foi de mais 1 para menos 1. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aquele delta NOX. Lembrando que, nesse caso, a gente vai balancear pelo lado esquerdo, porque tem maior quantidade de átomos, né? No caso do bismuto. O cloro, o cloro tá 1 em 1. Então, vamos lá. A variação do NOX para o bismuto foi de quanto? Foi de 3 para 5. Então, variou 2 unidades. Só que, preste atenção, são 2 átomos aqui. Então, 2 unidades de variação. Multiplando o número de átomos, vai dar 4. Então, o delta NOX deu 4. E, agora, para o cloro. Vai ser de 1 para menos 1. Então, vai variar o quê? 2 unidades do NOX. Então, o delta para o cloro vai ser, ó, 2 unidades que vai variar, né? De mais 1 para menos 1. E só tem um átomo ali. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. A gente pode simplificar 4 com 2, né? Que vai dar 2 para 1. E aí, a gente vai cruzar esse delta NOX, né? Então, o do bismuto coloca na frente da substância que tem o cloro. E o do cloro, bota na frente do bismuto. E termina o balanceamento pelo método das tentativas. Então, olha só. Vamos acertar primeiro o bismuto. Então, está lá, vendo? 2 bismutos. Colocam 2 aqui na frente. Bismuto está acertado. Agora, a gente vai para quem? A gente pode ir para o cloro, né? 2 átomos de cloro aqui. E aqui só tem 1. Coloco 2 na frente. Por que eu não estou acertando o sódio? Porque eu tenho também o hidróxido de sódio aqui. Então, como são duas substâncias do lado esquerdo, duas do lado direito, eu vou deixando o sódio aí para o finalzinho, tá? Só que aí, o que acontece? Não sei se vocês estão ligados, que chega nesse exato momento, a gente tem que ver aqui o que a gente vai colocar na frente do hidróxido de sódio e da água. Só que, como eu fui acertando bismuto e cloro, eu já sei que do lado direito eu tenho 4 sódios, né? E do lado esquerdo, eu já tenho 2 daqui. Então, para completar 4, eu vou colocar o 2 na frente. E a gente vai agora conferir se oxigênio e hidrogênio batem para a gente trabalhar aqui na água. Então, olha só. Do lado esquerdo, a única substância que tem hidrogênio é o hidróxido de sódio, né? Então, aqui tem 2 e aqui já tem 2, então já está balanceado. Eu vou colocar 1 na frente e a gente vai contar agora o oxigênio. Então, preste atenção. Aqui eu tenho 3. Aqui vai sair 2. 3 com 2, 5. Com mais 2, 7. Esse aí, do lado esquerdo, vai ter 7. E do lado direito? 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. A equação ficou balanceada, perfeito? Então, essa foi a letra M aí. Espero que possa ter ajudado. Um abraço e não deixe de conferir os outros gabaritos.